Bom, vamos para mais uma dica rápida. Hoje a teacher vai dar uma dica para você de collocations com o verbo do. O Dani, o que é collocation? Collocation é a maneira como o nativo combina as palavras. Então a gente tem alguns chunks fixos que são palavras que combinam com o do, que é o verbo, ok? Então vai anotando aí e se você não der conta de anotar na rapidez que a teacher vai falar, você vai parando depois o vídeo e tome nota, right? Então vamos lá, ó. No outro vídeo eu vou entregar para você algumas collocations, que são chunks fixos com o verbo make, ok? Aí você vai dando um up na sua fluência. Se você gostou dessa dica rápida, dá um like, compartilhe e continue acompanhando a teacher Dani no Inglês na Rota da Fluência no Facebook, no rotadafluencia.com, no YouTube e no Instagram. See you soon for another tip. Bye bye! E aí E aí E aí E aí